Signos mais azarados no amor, sim! Conheça os 5 signos que tem talvez menos sorte no amor. Na lista desse vídeo, vou ajudar você a descobrir sobre uma perspectiva da astrologia o que pode impedir a sua felicidade no amor. Será que você está na lista? Essa lista talvez seja nada agradável para algumas pessoas, mas é algo bem light. Viver um amor saudável e correspondido é uma das melhores sensações que podemos experimentar. Conhecer alguém que ao mesmo tempo nos deixa nas nuvens ajuda-nos a viver com os pés no chão. É algo raro que precisa muito ser valorizado. São muitas as pessoas que sonham em viver um amor como esse, mas não são capazes e sempre culpam o universo ou seus parceiros, sem nunca olhar para as próprias atitudes. Uma coisa que precisa ficar clara aqui para todos nós é que nenhum amor feliz chega à nossa vida por magia. Como um presente do universo, todo e qualquer relacionamento seja um investimento de ambas as partes. Portanto, se não estamos conseguindo o nosso feliz para sempre, é provável porque estamos fazendo alguma coisa errada. Na lista desse vídeo eu vou ajudar você a descobrir o que pode ajudar você a encontrar o seu príncipe ou princesa encantada. Enquanto o seu signo descubra se você está entre os mais, digamos assim, tem dificuldade em encontrar um amor eterno. Número 1 Arias Ariano, sua impulsividade é a causa de muitos dos seus problemas e na área do amor não seria diferente. Com a mesma intensidade com que se apaixona por alguém, você enjoa e tira as pessoas da sua vida como se não tivesse importância. Na maioria das vezes isso não o atinge, mas chegará o momento em que se arrependerá amargamente. Trate suas relações com mais cuidado. Invista em quem deseja ter ao seu lado, assim a felicidade no amor surgirá mais rapidamente. Ariano, eles raramente se apaixonam por alguém, pois é difícil agradá-los. Mas quando o fazem, sonham muito acordados. Eles se escondem e sentem vergonha, o que é bastante incomum para um signo tão forte como esse. E se a pessoa que eles gostam der um passo na direção a eles, provavelmente eles correm na direção oposta. Número 2 Touro Você é sem dúvida um dos representantes mais teimosos da astrologia, que odeia qualquer tipo de mudança e gosta de permanecer em sua zona de conforto. Mesmo quando uma nova pessoa entra na sua vida, você se recusa a mudar e entra num ciclo de mesmice que se cansa dos seus próprios parceiros românticos, levando o fim da relação. Embora você goste de se apaixonar, se quiser ter uma relação duradoura, precisará aceitar a ideia de que ter alguém ao seu lado implica necessariamente em algumas mudanças. Taurino, quando ele se apaixona, fica bastante óbvio, todos ao seu redor saberão da sua paixão. Mas antes de abrir seu coração, eles se esforçam para saber mais sobre a pessoa que oferece a segurança que tanto precisa. Certamente, Touro é um excelente representante de qualquer lista que fale de amor. Número 3 Gêmeos Geminianos Suas decepções no amor estão muito ligadas ao fato de que você está sempre em movimento. Nunca consegue parar em uma realidade de vida. Sua vontade de explorar o mundo e viver experiências o impede de se estabelecer ao lado de uma pessoa. A ideia de ter apenas uma relação o assusta e faz querer ir embora. Se um dia conhecer alguém que realmente goste, precisará trabalhar ao seu lado da personalidade para não perder um bom amor. Sim, Geminiano! Eles são admiradores silenciosos, provavelmente vão optar por ficarem um pouco escondidos, olhando para o crush. Querendo conversar bastante, pois mostram interesse pelo papo. Mas na verdade, provavelmente vão fingir que nada está acontecendo com seu coração. Vão tentar ao máximo esconder no começo, até ter certeza que é isso mesmo que ele sente e quer. Número 4 Câncer O seu medo de se apaixonar novamente é o que impede de ser verdadeiramente feliz no amor canceriano, apesar de ser ótimo em seus relacionamentos. Sempre jogando limpo, se entregando de corpo e alma, você é muitas vezes inseguro e acaba por afastar as boas pessoas da sua vida. Entenda que as suas experiências do passado não podem definir as suas vivências futuras e não tenha medo de se entregar novamente. O único a impedir a sua felicidade é você mesmo. Câncer é um signo que gosta de parqueirar, especialmente se eles estiverem interessados em alguém. Se estiverem em pontos para entregar seu coração, não possuem vergonha de admitir isso. Mas, por mais fortes que pareçam, eles também tendem a ficar sensíveis e nervosos quando sua paixão está por perto. Os cancerianos possuem a fama de serem apaixonados logo de cara, subindo o ranking dos signos do amor. Número 5 Leão Leoninos, o que pode muitas vezes impedir de viver um amor feliz e duradouro é sua própria necessidade de serviço reconhecido. Muitas vezes, quem está ao seu lado pode sentir que não é suficientemente bom para você. Então, buscará a atenção de outras pessoas. Dar uma lapidada no seu ego pode ser um dos melhores caminhos a seguir quando estiver ao lado de alguém e de quem realmente goste. Meu ser de luz, não é daqueles que sejam paqueradores. Na verdade, leoninos é que adoram assumir a liderança. Se eles tiverem uma queda por alguém, o creche saberá antes de qualquer outra pessoa. Eles são comunicativos e odeiam ficar dando voltas. Não se abrem facilmente, mas definitivamente fazem de tudo para bajular sua paixão. Afinal, eles adoram ser cortejados depois de dar os primeiros passos. E aí, meu ser de luz, seu signo estava na lista? Sim ou não? Quero saber, deixe nos comentários para me dar o coraçãozinho no seu comentário, tá bom? Quero saber se você conhece alguém, se você relaciona com alguém, se algum parente seu tem o signo que eu falei no vídeo. Meu ser de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim. Deixa o like. Curta e compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mike com aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Mas o pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo, 43 999643321 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Astrólogo Maicon Astróloga 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 Maicon Amém.